E em meio à pandemia, muitos casais suspenderam aí os seus contratos e adiaram para 2021 a cerimônia festiva e religiosa. Outros, porém, optaram por não adiar a realização desse sonho. Ao invés disso, adaptaram as festas para modelos seguros e sem aglomerações. Do alto de uma montanha ou com os pés na areia beira rio, seja qual for o cenário, o tão esperado sim entre casais vem acompanhado de muitos sonhos. Desde o buquê da noiva aos votos que trocam de pé no altar. Os três lagoenses Daniel e Ana Carolina sempre sonharam em se casar ao ar livre. O sonho virou realidade. Então, já era um sonho nosso, né? Casar ao ar livre. Mas a gente não tinha noção do que seria isso aqui, né? Quando a gente chegou aqui, a gente teve aquela... sentiu a real emoção do que é estar aqui em cima, nesse lugar maravilhoso, paradisíaco, feito por Deus. Falei, meu Deus, é meu sonho. Antes mesmo de a gente ficar noivos, eu já queria me casar num lugar alto, com montanhas, essas coisas. Eu falei, ah, mas esse é um sonho quase impossível, né? E aí eu vi ela falando e eu falei, mãe, olha! Aí a mãe, nossa, será? E eu lembro que na noite eu orei pra Deus e tudo foi dando certo, tudo foi se encaminhando e parece que eu tô vivendo um sonho, realmente. Ela e o marido só se casariam em janeiro do ano que vem, mas veio a pandemia e mudou os planos do casal. Aliás, a pandemia do novo coronavírus adiou milhares de casamento em todo o mundo. Muitos noivos remarcaram datas e suspenderam contratos. Outros estão aproveitando o momento e realizando pequenas cerimônias para o mínimo de convidados possível, conforme explica essa assessora de eventos. Respeitando as normas, respeitando as limitações, os casais foram super compreensivos e alguns até gostaram, na verdade, porque eles não queriam que, vamos dizer assim, uma super produção e usaram de desculpa a pandemia para não ter que convidar algumas pessoas. Mesmo com a flexibilização do decreto municipal, em que cerimônias já podem ser realizadas em salões de festas, casar-se em ambiente ao ar livre parece ter caído no gosto dos noivos treslagoenses. Celebrar o casamento em contato com a natureza em um ambiente como esse parece ser o cenário perfeito para o mini, o micro e o elopement wedding. É um casamento muito profundo de intimidade, no qual os noivos conseguem interagir com os convidados muito mais, porque, convenhamos que sem pessoas é difícil você interagir em uma festa de seis horas. Então, quando você tem 30, 50 convidados, é uma coisa diferente. E aí, quando é só o casal, é uma coisa mais intimista, é os dois ali, um olhando para o outro, troca de votos, cada um com o seu estilo. O decreto municipal sofreu alterações em outubro e, desde o dia 15, permite o funcionamento de bufês, casas de recepções e eventos em clubes e salões de três lagoas. Apesar de liberado, tem critérios. O que foi liberado foi a permissão para 200 pessoas, atuação de bufês, atuação de lugares de festa. É lógico que existe uma especificação para festas particulares e festas em lugares abertos. Mas, em geral, para a galera entender, nós temos aí uma liberação para 200 pessoas já. Música Música Legenda Adriana Zanotto